E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. E a Poliana Rocha, nessa quinta-feira, compartilhou alguns momentos do seu dia com os seguidores. E ela mostrou que a Ariane, namorada do Matheus Vargas, hoje foi almoçar com ela, com o Leonardo e com o Matheus. E aproveitou para malhar juntinho com a Poliana e o Matheus. Nós temos imagens aqui da Poliana Rocha. Gente, bom dia! Passando já logo cedo para mostrar que Alfredo está empacado. Gente, na verdade, Alfredo quer ficar aqui só perto da cozinha porque ele sabe que a ração dele está aqui, porque ele gosta desse cantinho aqui. E o Márcio está tentando levar ele. E olha aqui, gente. Tenta, Márcio. Aí, ó. Ele não vai. Não vai. Ele não quer ficar no campo. Ele quer ficar perto da gente aqui na cozinha. Aí, ó. Daqui a pouco o Márcio leva um cois. Olha isso, gente. Ele é cheio de personalidade. Deixa ele, então. E hoje tem uma grande festa da Virgínia Fonseca da One Pink. E a Poliana Rocha, dessa vez, ela não vai estar presente e contou o porquê aos seguidores. Porque meu direct está, ó, cheio de gente perguntando se eu vou na festa da One Pink de dois anos. E assim, a Samara, o Thiago, o Zé Felipe, a Virgínia. Eles sabem, né, do carinho que eu tenho por eles, que eu torço muito por eles. Mas hoje eu não vou na festa. Na verdade, eu cheguei de São Paulo anteontem. Ainda estou me recuperando de uma semana que foi super exaustiva para mim. E assim, eu gosto de realmente estar presente em alguma festa. Que eu consiga me doar. Entregar o meu melhor. É muito abraço. É muita troca. Eu gosto de sentir as pessoas, de passar sempre o meu melhor para as pessoas. E eu confesso que eu ainda estou com a minha energia um pouco baixa. Devido à semana que eu tive, por semana passada, eu não consegui me recuperar ainda. Então eu prefiro ficar aqui de casa, orando e pedindo a Deus que dê tudo certo. E que a festa seja abençoada. Gente, meu totó está indo. Está onde? Pescar. Não, no sonho é pescar. Mas ele está indo fazer um show maravilhoso hoje. No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio. Cacemiro de Abreu. Vai com Deus, Lívia. Aguarde aí, Cacemiro de Abreu. Hoje será a nossa vez. Aí não, Lívia. Beijo. Vai com Deus. Deus te proteja. Depois eu conto para vocês por que ele está escondendo a mão.